e é sim eletrônica informática e tecnologia muito bem galera então tamo aí estamos seguindo com relação aí ao procedimento para rodar o residente eu ao 5 no linux instalando aí o próton tricks se você fez o procedimento que a gente passou aqui né bonitinho e ainda não conseguiu instalar o próton tricks aqui neste link que nós vamos mostrar aqui também vai estar disponível e ó tá tem um procedimento aqui embaixo que é o método total do pip que ele disse que não é recomendável mas se você não conseguiu pelo método tradicional do pip x então pode instalar pelo pip em baixo tá também tem aqui um procedimento para instalar o ponto e derivados como mint etc então você vai rodar esse sudo apt-get aqui install python3 pip python3 setup tools tá e também vai instalar o próton tricks com esse comando aqui ó sudo python3-m pip install o próton tricks tá aqui já é o suficiente tá não precisa rodar o restante mas para quem quiser seguir o restante aí tá depois tem um comandinho aqui que instala o próton tricks para o usuário atual que eu não consegui fazer não deu certo tá então tudo isso aqui só para quem não conseguiu instalar o próton tricks no método comum do pip x que é o que a gente fez aí agora pouco tá eu estou com o meu aqui instalado tá vou colocar aqui para vocês verem o meu aqui ó então tá aqui ó a gente achou aqui do último vídeo né esse endereço aqui está o próton tricks então eu vou falar um pouquinho sobre o próton tricks que vocês vão precisar conhecer um pouco ele para poder rodar os comandos para ajustar todos os jogos do steam não só Resident Evil 5 como qualquer jogo aí que se faça presente é no futuro então tem um manualzinho aqui pequenininho que ele fala aqui também na básicos usos básicos do próton tricks tá bom o próton tricks você tem que trabalhar com ele da seguinte maneira toda vez que vocês tiverem esse esse comando aqui ó tá esse app id aqui ó o app id gente é como se fosse uma um identificador é como se fosse um rg do jogo do game que você instalou no steam tá todo jogo tem o seu próprio app id então Resident Evil 5 tem o seu próprio app id Resident Evil 4 Live for Red Counter Strike tá qualquer um deles vai ter então primeiro você não é obrigado a conhecer o app id do jogo que você tá querendo rodar então tem um jeito de você descobrir qual que é o bendito do app id por exemplo do Resident Evil 5 tá para isso você vai rodar esse comando que tá aqui ó próton tricks tá menos s e o nome do jogo tá só que aqui eu vou deixar uma observação tá para todos os usuários do Ubuntu atenção vocês do Ubuntu 18.04 17 enfim tá usuários do Mint também tá Mint 18, Mint 17 vocês não vão conseguir rodar o próton tricks assim tá diretamente já tentei isso não consegui então como que vai fazer deixa eu abrir aqui aqui na pasta do próton tricks nesse endereço que tá aqui vocês vão procurar o endereço de vocês que eu já mostrei aí tá é a gente vai abrir um terminal então vou vir aqui em ferramentas abrir terminal tô abrindo um terminal nesse mesmo local aonde o meu próton tricks está instalado está instalado aqui tá se eu digitar aqui ó próton tricks é óbvio que o Linux não vai conseguir entender deu comando não encontrado tá porque ele apesar de ser marcado como executável por alguma razão que eu não vou tentar explicar para vocês que não cabe aqui nesse vídeo senão vai ficar um vídeo de mega produção de três horas e né não temos condições disso certo nós vamos fazer o que nós vamos rodar ele como se fosse um script tradicional então ponto barra próton tricks aí sim tá vendo ele roda tá então agora ele tá tá rodando tá aí tem uns comandos aqui também tá vendo é os comandos que vocês vão se acostumar então eu vou mostrar para vocês aqui ó eu vou descobrir qual que é o app id por exemplo do resident evil 5 tá eu já sei qual que é mas vou descobrir aqui para vocês verem como que é então eu vou rodar esse próton tricks menos s o nome do jogo tá então vamos lá eu vou digitar o resident evil tá não preciso digitar o comando todo né o nome do jogo todo se você digitar só resident ou só evil ele vai encontrar todos os jogos que tem essa terminologia então reparem aqui ó que ele encontrou um jogo tá instalado no meu computador aqui ó é encontrou o jogo found the falling games ao resident evil 5 biohazard 5 prestem atenção gente com esse com esse número que tá aqui ó esse número mágico aqui tá esse número aí 26 21 690 21 690 é o app id do resident evil 5 dentro do steam então você vai pegar um caderno você vai pegar um caderno uma caneta um papel um lápis enfim o que você quiser e que escreva para rascunhar tá e vai escrever aí 21 690 tá a partir de agora vocês vão se referenciar no próton tricks toda hora com esse 21 690 esse é o pulo do gato tá importantíssimo descobrir qual que é o app id da máquina virtual dentro do steam porque cada jogo tem a sua se a gente não fizer isso a gente não consegue instalar coisas relativas àquele jogo que a gente pretende fazer funcionar então é assim que o steam trabalha então o resident evil 5 tem um comando aí que chamado o proton tricks né mas você precisa se referenciar a ele com o 21 690 que seria o app id dele é assim que o proton tricks vai identificar o resident evil 5 dentro da instalação tá esse número serve para todos os resident evil 5 na sua máquina vai dar a mesma coisa 21 690 tá então cada jogo tem o seu mas o resident evil 5 chama 21 690 se eu quiser por exemplo descobrir a vou dar o mesmo comando aqui só que dessa vez colocando por exemplo lift for dead que eu tenho instalado vou colocar livre fora aqui tá ele achou aqui aí achou um livro de for dead ali ó lift for dead que é o 500 então o lift for dead tempo o app id dentro do steam chamado é endereço 500 então todos os lift for dead do steam que foram instalados nos computadores de vocês a máquina virtual dele vai ter o endereçoamento 500 então se você precisar fazer alguma aplicação com o proton tricks dentro por exemplo do resident evil vocês vão chamar o 21 690 que é o que a gente descobriu ali em cima então isso é importante isso certo então ele até fala aqui no comando a protom tricks app id e as ações tá ou seja o que que você quer fazer tá beleza fique bem claro e entendido essa parte aí tá é outra coisa interessante o protom tricks ele possui uma interface gráfica tá que é o protom tricks gu que é chamado por esse comando aqui protom tricks é dois pontos né dois ifens gui que é a gui ou famosa graphics user interface porque não sabe interface gráfica de usuário então se eu chamar ela aqui ó e vocês vão ver que vai carregar uma interface gráfica parecida com n tricks tá só que eu digitei errado ali né deixa eu corrigir aqui que não tem espaço ah agora sim tá então aí ó que que aparece aqui ó steam game library biblioteca de jogos do steam né pique ali library game ou seja qual o jogo que você quer gerenciar como eu só tenho dois jogos instalados aqui é que é o lift for dead eo resident evil 5 só vai aparecer esses jogos aqui se você tiver 500 jogos aí vai aparecer os 500 jogos ali tá como a gente tá trabalhando com o resident evil 5 então a gente vai selecionar o 21 690 que é o resident evil 5 quando eu der um ok aqui vai aparecer uma tela que todo mundo que já mexeu com a in aí conhece uma tela bem familiar tá demorando um pouquinho porque eu tô eu tô com um computador aqui fazendo captura né gente então apesar de eu tá usando um quad cor aqui mas demora viu demora um pouquinho mesmo que ele vai fazer um uma checagem no jogo né encontrar aí a máquina virtual do do steam então demora um pouquinho tá logo logo já vai carregar a tela aí para a gente poder começar então vocês fiquem bastante espertos com relação a isso ó ele avisa aqui é que você tá usando uma uma máquina 64 bits do in prefix né se tiver problemas você vai ter que fazer uma instalação de um prefixo de 32 bits esse erro aqui não é um erro é uma mensagem de aviso tá não fiquem preocupados com relação a isso que esse esse erro não vai atrapalhar o funcionamento do jogo não vai atrapalhar os nossos interesses aqui pode dar um ok e finalmente vai carregar a tal da tela que eu disse para vocês ó tá vendo aí ó wine tricks né então aqui você tem uma série de opções que eu não vou detalhar cada uma mas tá quem precisa instalar um determinado programa como nosso aqui que é o windows media player 11 dentro do da máquina virtual do resident evil 5 nós vamos precisar usar esse comando do in tricks aqui do proton tricks aliás é muito em breve tá então vou aproveitar que já inclusive tô com a interface gráfica aberta aqui e vou fazer o seguinte vou passar aqui para o próximo item vou fechar essa tela aqui tá e o que que eu vou fazer agora vou fazer a instalação do windows media player tá vou ensinar vocês a instalar o windows media player 11 para qualquer máquina virtual do steam que rode jogos aí via proton então vamos fechar aqui é por enquanto essa tela aqui do in tricks a gente já vai voltar com ela já 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 muito em breve tá vou até deixar o terminal aberto aqui e vamos abrir um outro terminal para poder fazer a instalação desse windows media player 11 estão instalando a versão 64 bits gente tá windows media player 64 bits tá legal então que que eu vou fazer aqui ele fala aqui no procedimento para a gente criar né fazer o download né esse comando do curr aqui é para fazer um download né de um determinado link em uma pasta dentro do do linux para quem não entende muito de comandos via terminal tá é a forma rápida da gente né baixar alguma coisa pelo terminal e né gravar lá em vez de usar o browser é muito mais rápido fazer isso então ele tá pedindo aqui ó para a gente entrar numa pasta chamada tempo cd barra tempo tá eu não vou fazer isso porque porque se eu fizer isso passa temporária vai comprometer às vezes o funcionamento aí do meu sistema então às vezes eu quero um windows media player presente aqui eu vou criar uma pasta dentro do home tá dentro do meu home mesmo vou criar um windows media player aqui ó eu vou chamar de wmp 11 tá de propósito vou guardar o windows media player 11 nessa pasta aqui tá bom que inclusive futuramente se eu precisar de um jogo que tenha também a necessidade desse bendito windows media player 11 eu já tenho ele aqui disponibilizado então vamos voltar para o procedimento lá tá então eu vou eu vou entrar aqui na pasta tá esse cd barra tempo aqui eu já vou cortar o caminho para fazer aqui ó dentro do eu da do wmp 11 que eu acabei de criar vou entrar no diretório vou vir aqui pelo dolphin abrir o terminal dentro desse mesmo diretório também não tô dentro do diretório wmp 11 tem que ser dentro do diretório que eu acabei de criar e vou rodar esse comandinho aqui do color então vou copiar ele que eu sou malandrão é não tô querendo perder tempo que o vídeo já tá cumprido né então deixa eu abrir aqui o terminal copiar colar e vou dar um enter muito bem acabei de descobrir que eu não tenho curr então vamos lá sudo apt install curr minha senha de ruto instalar o bendito do color pronto vai instalar e automaticamente então isso também pode acontecer com vocês eu quando tá fazendo uma gravação ao vivo aqui é captura de tela em tempo real então a gente não preparou a máquina previamente com todos os requisitos tá gente então agora sim vamos tentar instalar de novo aqui com o curr vamos lá tá agora sim tá fazendo download ali ó tá prontinho vinte e seis mega tá então se eu der um comando para visualizar o terminal aqui ó tá aí o windows media player 11 ó tá instalado bonitinho aqui tá o pacote é esse aqui ó é um arquivo executável porque de windows não tem problema esse arquivo que a gente quer tá bom o que que eu vou fazer agora vou fazer o quê vou extrair os arquivos porque ele é um arquivo ez então eu tenho que descompactá-lo então vou copiar de novo esse comando cave extract aqui vou copiar ele aí colar no terminal exatamente no mesmo terminal onde eu fiz o download dele tá não pode sem outro senão vai dar erro tá mais uma vez eu não tenho comando aí vou dar um sudo apt get apt install kb extract tá então sempre algumas coisinhas que a gente não tem vai ter que acabar instalando tá pessoal isso aí é normal no mundo lennox a gente não tem todas as máquinas de fábrica com todos os pacotes pré-instalados né seria até inviável então a gente tem coisas que não tem que a gente vai ter que instalar isso pode acontecer com vocês então de novo vou tentar extrair agora sim ó kb extract pronto ó tá aí ó extraindo cabinet wmp 11 windows também ó todos esses arquivinhos que vocês estão vendo aqui são os arquivos que contém dentro do pacote executável ali certo beleza bom agora o pulo do gato começa aqui também ó ele fala aqui no item 3 né rode e feche o jogo pelo steam o protom que ia criar um prefixo né é depois que ele for rodado que é o tal do 21 690 que a gente já discutiu então quanto a isso não preciso fazer esse passo porque eu já rodei o jogo então ele já criou esse perfil ali então vá para a pasta do jogo dentro do steam comp compact data folder então aqui nós temos um um local que ele passa aqui para gente que é o local onde está o jogo tá onde tem esse steam maps aqui compact data tá e aqui no caso esse número que está aqui gente vai ser o 21 690 então eu vou achar a pasta do resident evil ali esse procedimento que está mostrando aqui eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma um pouquinho melhor tá aqui ó vou mostrar por esse aqui tá então aqui ó instalando os componentes do WMP11 tá aqui ele faz de um jeito mais fácil eu acredito que seja mais fácil para a gente também fazer dessa forma aqui então vamos lá vamos copiar esse comando aqui ó ProtonTrix e vamos substituir ali o app id obviamente pelo número 21 690 tá para a gente poder fazer a nossa coisa funcionar então vamos lá deixa eu abrir o console aqui 21 690 e não esqueçam não esqueçam usuários do Ubuntu de usar o ponto barra antes do ProtonTrix tá se você não fizer isso ele não vai rodar tá ponto barra como se fosse um script comum tá bom senão a coisa não vai fluir então vamos lá ah eu cometi um gafe aqui estou rodando o programa do ProtonTrix numa pasta onde ele não existe então vou rodar o programa aqui agora sim agora ele vai ter que funcionar então então serve de exemplo para vocês prestarem atenção que eu estou rodando o comando do ProtonTrix dentro daquele terminal que eu abri aqui ó tá onde está aqui ó meu ProtonTrix.bin tá tem que ser abrir um terminal nesse endereço tá no caso de vocês obviamente vai mudar um pouco barra home e tal mas tem que achar o ProtonTrix ali então vamos lá eita eu cometendo o mesmo erro também esqueci do ponto barra tá difícil hein agora vai dar certo então a gente vai selecionar aqui o 21 690 vai abrir aquela tela de novo ali que a gente já viu anteriormente tá aquela mensagem tá até aí tudo bem bom o que que eu vou fazer agora deixa eu voltar para o site aqui bom antes de instalar o tal do Windows Media Player 11 é importante vocês saberem que esse bendito Windows Media Player 11 não roda não roda no Windows 7 tá só roda no Windows XP então ele tá falando bem claro aqui ó tá só roda no Windows XP é isso é um um outro problema aí então qual que é a questão toda a nossa máquina virtual do Steam no qual o Resident Evil roda Resident Evil 5 está rodando e acredito eu que quase todos os jogos do Steam assim eles rodam em cima do Windows 7 porém a gente não consegue instalar o Windows Media Player 11 com o Windows 7 precisa instalar ele para o Windows XP então a grande questão é como fazer isso a gente tem que trocar usando o Proton Tricks né a gente tem que trocar a nossa máquina virtual seria a máquina 21 690 do Windows 7 para o XP instalar o Windows Media Player 11 tá e depois voltar o Windows 7 quando tiver instalado o Windows Media Player 11 para poder rodar finalmente o Resident Evil 5 então olha a treta olha o tamanho do buraco né como dizem para a gente conseguir toda essa treta para rodar um bendito de um jogo então é exatamente esse é o x da questão né por isso que a gente está aqui perdendo horas e horas aqui no vídeo né concatenando para vocês aí muitas coisas então o que que eu vou fazer eu vou entrar aqui ó select install application tá isso é naquela tela que eu abri agora então vamos lá vou instalar select install application e clique em ok então vamos lá deixa eu achar ela aqui ó tá aqui tá então install application install application instalar na pp tá é tá deixa eu dar uma lida aqui gente porque parece que tem uma alteração aqui ó tá ele quer tá olha aqui ó select run while config tá eu vou mostrar para vocês onde está isso aí porque o caminho aqui do site não está correto tá então a gente vem aqui ó em em select the default line prefix tá bom então aqui o site está com o procedimento errado né deve estar alguma para alguma outra versão do linux o Ubuntu é o caminho é esse aqui tá então select the default line prefix tá já apareceu aqui ó eu vou rodar o line config tá configurador do windows tá line config que é o que ele pede ali também para a gente fazer então vou dar um ok aqui ó então o que que a gente vai fazer tá aqui no caso de vocês vai tá aparecendo aqui o windows 7 vai tá assim windows 7 tá o que que a gente vai fazer a gente vai aqui e mudar para o windows xp para poder instalar o bendito do windows media player 11 tá então a gente dá um aplicar aqui dá um ok tá ele vai voltar de novo o linux aqui né para essas para essa tela aqui tá perceba que aqui em cima ó eu estou mexendo com a máquina 21 690 que a máquina do resident evil 5 tá bom então agora não vou fazer mais nada eu vou sair daqui dar um cancel um cancel e voltar para o terminal tá tudo isso que eu fiz aqui é só para trocar a versão do windows tem gente que disse que tem um comandinho mais rápido aí mas bom a gente vai fazer dessa forma aí é realmente não achou porque aqui é o 64 bits né e o outro lá é o vamos tentar vamos tentar com 64 bits aí para ver se a gente consegue aqui wmf dist 11 como ele não está conseguindo encontrar eu vou colocar aqui para ele direitinho e vamos ver se agora ele é inteligente o suficiente para encontrar né muito bem encontrou então tá aí ó agora sim estou fazendo a instalação do bendito windows media player 11 tá então o que que eu fiz ali eu fiz o que eu dei um comando ali ó que é o barra prontontrix menos c wine o endereço do meu home que ele vai procurar tá uma pasta chamada wmp 11 que tem uma outra pasta chamada wmp 11 e o executável de instalação do windows media player 11 que é o wmf dist 11 traço 64.tz aonde na máquina 21 690 que seria a máquina do resident evil 5 tá então vocês veem que muda um pouco a grafia exatamente do que está aqui tá no site então esse é o o grande questão aí tá então tome cuidado aqui para não copiar as coisas ao pé da letra porque senão não vai funcionar e aí vocês vão ficar quebrando a cabeça o que é natural então vamos conseguir aqui ó fazer a instalação do windows media player 11 e deixar aí a bagaça rodar tá a instalação tem que ser concluída então agora eu estou instalando o windows media player 11 para o resident evil 5 dentro da máquina virtual vinte e um seiscentos noventa do steam não se preocupem não se desesperem com esse monte de mensagens que estão aparecendo aqui isso é normal tá vai vai aparecer mesmo o que importa é isso aí ó completando windows media format 11 runtime installation wizard tá vendo instalou com sucesso tá agora a gente vai ter que dar um control c aqui ó para poder sair tá desse dessa instalação mas a instalação foi feita tá de acordo com o que manda o figurino então tá aqui ó instalando os codecs tá ele pede para dar um control c que a gente já fez aqui ele pede para rebutar a máquina esse comando aqui ó proton tricks menos c wine reboot com o app id serve para fazer o que para reiniciar a máquina tá a gente instalou os codecs agora nós vamos instalar efetivamente o windows media player 11 então fazer um que vamos dar um boot um reboot na máquina não sei se isso é necessário mas vamos fazer 21 690 não esqueçam de colocar o ponto barra e aí bom agora em vez de instalar os codecs eu vou instalar o próprio wmp-11.v-5 você está Então, deixa eu corrisir ali o nome WMP11 WMP11.64.ez Então, eu vou estar rodando o que? Vou estar rodando o programa que instala o Windows Media Player 11 Não os codecs Então, está aí O Windows Media Player 11 Aquele lá foi o codec Que também é parte do Windows Media Player também Estou instalando os dois, gente Então, para não correr erro Estou sendo redundante Muita gente fala, não, não precisa É só instalar o WMedia Player 11 e já é suficiente Mas Tudo bem, então Acabei de instalar Beleza Ctrl C Se você não der Ctrl C Você não sai ali daquela Daquela mensagem E agora nós vamos voltar novamente Para colocar o Windows 7 Tá? O Windows 7 Para a gente poder finalmente rodar O nosso bendito Resident Evil 5 Tá? Isso já é o final Digamos assim O final O processo final Então Deixa eu achar aqui Proton Tricks 21 690 Menos Gui Então Agora eu vou reverter lá Tá? E voltar Para o Windows 7 Para o Resident Evil 5 Poder rodar Se não Ele não roda Vou rodar o Anconfig Aí está o Windows XP Vou tirar e voltar O Windows 7 E acabou Vou encerrar aqui Dar um cancel Aqui E fim de papo Então Tudo que a gente fez agora Foi só Para poder instalar O Windows Media Player 11 E os seus codecs Que é necessário Para rodar os vídeos Do Resident Evil 5 Tá? Muitos dizem Que não é necessário Fazer esses comandos Que a gente pode fazer aqui Né? Só Um comando mais fácil Que seria o Proton Tricks 21 Por exemplo 690 E colocar o Winset E já definir Por exemplo O perfil Do Windows 7 Dentro desse 21 690 Tá? Sem precisar Usar Por exemplo Tá vendo? Ele está fazendo ali O comando Chamando o Windows 7 Para a máquina virtual Para não ter que abrir A interface gráfica E fazer Manualmente Como a gente fez ali Né? É um atalho Digamos assim Mais rápido De qualquer forma Fica as duas opções Aí Para quem Gosta de brincar Um pouquinho mais Né? Para quem gosta De brincar Um pouquinho menos Não importa Pronto Acabei de mudar A máquina virtual Agora para o Windows 7 Tá? Mais uma vez Para ter a certeza De que o Windows 7 Está Setado aí Este vídeo Foi produzido Por ESMJMJG Sonho e Imagem Serviços técnicos E videoproduções Reunindo as duas melhores Qualidades de um vídeo Com técnica e inteligência 23 08 4673 www.esmjg.com.br www.esmjg.com.br www.esmjg.com.br